Agora sim há pernas pra andar, agora sim eu sinto o otimismo Vamos em frente, ninguém nos vai parar Agora não, que é hora do amor Agora não, que é hora do jantar Agora não, que eu acho que eu gosto Ah, eu vou pra andar Agora sim temos a força toda, agora sim a fé nesse trem Agora sim só mais gente boa, vamos em frente e a vemos vencer Agora não, que é hora do jantar Agora não, que é hora do jantar Agora não, que é hora do jantar Ah, eu vou pra andar Agora sim cantamos com vontade, agora sim eu sinto a união Agora sim já ouço ao lado, vamos em frente a esta direção Agora não, que é hora do jantar Agora não, que é hora do jantar 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 Vamos sem ninguém, eu vou bater Vamos sem ninguém, eu vou bater Vamos sem ninguém, eu vou bater Vamos sem ninguém, eu vou bater